E aí, pessoal, tudo bom? Vamos embora? Vamos sim. Olha, a gente vai fazer uma questão bem interessante. Antes eu queria falar uma coisinha para vocês. Então, vem comigo. E aí, pessoal, você já deve ter ouvido falar de alotropia. Alotropia é quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Por exemplo, o carbono. O carbono pode formar diamante, grafite, fulereno, grafeno, nanotubos, todas as substâncias simples do carbono. Agora, quando a gente fala de alotropia do carbono, é importantíssimo que a gente lembre do grafeno. Por quê? O grafeno, pessoal, é um material relativamente novo. Ele é leve, flexível, condutor, durável, impermeável, muito resistente, translúcido, fino e rígido. Mas, pessoal, é um material moderno e com uma grande utilidade. Para você ter uma ideia, o grafeno é o material mais resistente, já conhecido. Mais resistente. Isso mesmo, pessoal. Outro detalhe importante é que os elétrons conseguem propagar-se no grafeno quase que livremente. Eles não sofrem praticamente desvios nem colisão. Então, isso dá a ele uma velocidade muito alta na condução da corrente elétrica. Serão sempre materiais usados como maravilhosos condutores com a velocidade próxima da velocidade da luz. Agora, veja. Se eles conduzem corrente elétrica, eles têm que ter o quê? Eles têm que ter uma ligação pi. Então, a estrutura do grafeno é uma estrutura hexagonal plana, mas, diferentemente do diamante, o diamante é SP3, é um tetraedro, não conduz corrente elétrica. O grafite é SP2, ele conduz corrente elétrica. O grafite também é carbono. E o grafeno, aí, pessoal, o grafeno também é SP2, é um ótimo condutor de corrente elétrica. Certo? Então, eu queria falar sobre isso para a gente poder resolver a questão. Vem cá. Vê a questão de número 12. Nanotubos de carbono são folhas de grafeno enroladas de maneira a formar uma peça cilíndrica com diâmetro próximo de 1 nanômetro. Dependendo de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos podem apresentar propriedades metálicas ou semicondutoras. Mas, vê, a pergunta dele é bem direta. É correto afirmar que o grafeno apresenta o quê? Hibridação... Olha aqui, pessoal. Se tem uma duplazinha e ela é alternada, a gente já sabe, né? Uma dupla, ele é SP2. Então, letra B, SP2. Queria aproveitar aqui só para lembrar a vocês algo que é bem importante. Se só tivermos ligações simples, ele é SP3. Se tivermos uma dupla, SP2. Se tivermos duas duplas ou uma tripla, ele é SP. Não esquece isso, não, que é fundamental para vocês. Está certo? Então, letra B de beijo. Gostasse? Legal, não foi? Até a próxima.